E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Chegou a famosa Season 2 Reload, com ela trazendo vários nerfs e buffs, e chegou o momento de trazer aquele vídeo que vocês tanto adoram, com o meta atualizado. Só esmaga aquele botão do like e compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles poderem saber qual é a melhor arma para o meta no Warzone 3.0. Primeiro, meus amigos, vamos conhecer e relembrar quais são as armas que foram buffadas e nerfadas nessa Season 2 Reload. A primeira arma que a gente vê é a Sidewinter, teve buff, Bruin, MK9 também, Renet também, MCW, SVA, TYR, Roger 556, Core 45, a RAM 9, WSP9 e a CAT AMR. E as armas que foram nerfadas? SPX, MTZ, RAM 7, BP e Puleimote. Lembrando que esses nerfs aqui não são decisivos para tirar as armas do meta. Apenas ajeitaram um bugzinho na BP, a Puleimote piorou o Bullet Velocity, mas se encaixa em um HS é muito boa ainda. Piorou o ADS da SPX, a MTZ foi um leve piora no recuo, a RAM 7 perdeu um pouquinho de alcance intermediário. Nas outras aqui, vieram também vários buffs, mas os buffs mais consideráveis foram na Roger 556, MCW, Bruin e RAM 9. A CAT melhorou levemente o ADS. Então vamos lá conferir qual é o meta para essa Season 2 Reload. Vamos primeiro falar das Snipers. As duas melhores Snipers que a gente vai ter vai ser a CAT AMR, que é a arma Hit-Kill, junto com as armas Snipers do MW2, sendo que as armas do MW2 precisam utilizar munição explosiva e deixar a arma com TTK bem ruim. É um pouco desafiador utilizar as armas do MW2 para longa distância de Sniper, mas se você curtiu e já se adaptou com ela, dá para você utilizar. Mas hoje atualmente no MW3 a única arma que é Hit-Kill ao infinito é a CAT AMR, que é a primeira que a gente vai falar. A gente traz o silenciador grande Sonic. Com esse silenciador aqui, você vai conseguir o maior Bullet Velocity combinando com a munição de alta velocidade, 983 de Bullet Velocity, Cano Zeng, a Razor Hawk como laser, revestimento tático e, por último, a alta velocidade. Você vai chegar nesses TTKs impressionantes. Agora que a gente mudou um pouquinho a tela da minha webcam para poder melhorar a visibilidade para vocês tirarem print das classes, vamos lá para a XR Stalker. Essa arma aqui é Hit-Kill, mas o detalhe dela é que ela vai ter um Sweet Spot, um alcance de dano que ela vai ser Hit-Kill com tiro na cabeça. Então você tem que montar essa arma para ela obter o máximo de alcance de dano e é o que é isso que a gente fez aqui. A gente vai conseguir 75 metros com essa arma para ser Hit-Kill. Para isso, você vai precisar utilizar o silenciador extra grande e os projéteis de alta granulidade. Esse aqui vai aumentar o seu alcance de dano junto com o silenciador e o Cano Physium 60. Aí para complementar, você coloca o Sem Coronha e o Corioless 44 V3 e você utiliza a lente padrão. Está montado aí a XRK Stalker. Agora vamos conhecer algumas arminhas que foram bufadas e elas entraram para brigar no meta. Vamos lá passar pela primeira, MCW. Ela teve muitos buffs de dano intermediário e dano de longa distância. Vocês pedem às vezes para eu dar uma testada naquela outra arma, que é a MCW com kit de conversão. Eu já testei ela várias vezes, meus amigos, e ela com esse buff. Mesmo assim, ela não vai ser boa para a SMG. As SMGs giram em torno de 590 a 500 milissegundos. Essa arma aqui, com a forma dela de SMG, que eu já trouxe outras vezes, 750. Ou seja, você vai perder em todas as gunfights para qualquer SMG do jogo. Então, não recomendo a MCW de forma SMG. Aprenda para longas distâncias, que é essa classe que eu trouxe para vocês. Tambor de 60, silenciador Speedfire. Cano longo 16, ciclone. Mira Jack Glass, coronha pesada. E está montado a MCW. Você pode ver que não está utilizando nenhum acoplamento para ter jogado no controle do recuo, porque essa arma já tem um recuo muito tranquilo. Então, você não precisa de attachment. Você deixa essa arma muito boa de ADS. Você consegue 360 milissegundos de ADS com essa arma aqui, mesmo utilizando a lente. Se você tiver até masterizado o recuo dela, que é bem tranquilo, você bota uma lente aí, Eagle Eyes 2X. Beleza? A outra arma que a gente vai passar, a Pulei Mota, ela teve um nerf no seu Bullet Velocity, utilizando este kit aqui. Mesmo assim, ela vai ser... Atualmente, ela batia 800 metros por segundo de Bullet Velocity, ela caiu 100 metros por segundo. Mesmo assim, isso ainda não é uma arma dominante. Ela não vai ser a melhor arma. Vou mostrar daqui a pouco qual é a melhor arma, que é até uma surpresa com os buffs que ela recebeu. Para a longa distância, essa arma aqui ainda vai ser a segunda melhor LMG do jogo. Então, você traz o Spitfire na boca, a empunhadura Bruin, a lente Eagle Eyes com acoplamento ergonômico de recuo, e você coloca o Kit Aniquilator Bull Poop. Está aqui a nossa querida Pulei Mota. Não vai ter muita gente utilizando essa arma, porque justamente ela piorou muito o seu Bullet Velocity. 100 milissegundos é muita coisa, mas ainda dá para utilizar. Vamos conferir a outra que foi nerfada, mas ainda é muito boa. Está brigando ali entre as top 3. É a MTZ762. A classe da MTZ762, Silenciador Spitfire, o Cano de Precisão, Mira Jack Glass, o MCW Black Jack. Eu estou conseguindo utilizar o carregador de 40, porque eu equipei o kit de conversão e consegui salvar esta classe aqui com o carregador de 40 sem estar utilizando o kit de conversão. Acredito que você não consegue mais hoje. Então, você vai ter que utilizar o kit de conversão para poder utilizar o carregador de 40. Você vai ter que tirar aqui algum acessório. No caso, pode ser o Black Jack. Vai piorar um pouquinho o recuo. Mas essa classe aqui, eu consegui 10 balas a mais com a nossa querida MTZ762. Para casar com ela, para mim, vai ser a melhor Sniper Support, porque essa arma tem um TTK de 690 milissegundos. Ela vai brigar com as SMGs. É a única R que briga com as SMGs no MW3. Então, vamos trazer a BP50, que ela teve um nerf, mas foi para corrigir aquele problema, entre aspas, daquele glitch que você atirava ela de lado e você conseguia muito alcance para você não perder os tiros de hipfire. Então, traz o carregador de 45, a Aronha Malt 40, cano LHT, empunhador angular e laser chow. Essa arma aqui vai brigar muito com as SMGs e você vai conseguir utilizar ela como a melhor Sniper Support do game. Então, já diga e repito, fujam daquela MCW com kit de convenção. A arma para você utilizar de Sniper Support e SMG para brigar com as SMGs é a única que temos hoje. É a BP50. A próxima arma que a gente vai passar vai ser a Ram 7 e Ram 9. A Ram 7 foi nerfada, a Ram 9 foi bufada, mas a Ram 7, por ela não ter recuo algum, ela ainda é uma arma muito forte e muito meta. Essa arma chega a beirar aqui a loucura de tão pouco recuo que ela tem. Então, eu recomendo demais. Cronen, o Head Winter de cano, freio casos, punhadura pesada, carregador de 60 e acolchamento 3.4, a Ram 7. E para a nossa querida Ram 9, que está excelente, quebra-chama Zen, protetor de irmão, carregador de 40 e o acolchamento 3.4, que é o mesmo da Ram 7. E por último, você traz o protetor Recon para te ajudar no Sprint Out Time e no ADS. Não vou recomendar nenhum cano nela porque todos eles foram nerfados. O único que foi bufado foi esse Speedway que melhorou o controle do recuo. Fora isso, todos eles pioram bastante aqui. Esse aqui é o único que ajuda a mente no seu alcançamento do Bullet Veloz, mas não recomendo porque prejudica muito o controle do recuo. Está montado aí a Ram 9. Agora vamos passar pela Hogar. A Hogar hoje é a melhor AR do MW3 com esses nerfs e buffs que tivemos. A classe da Hogar vai ser com o menor TTK hoje para as ARs. Não sei se vai ser dominante porque não sei se todo mundo é acostumado com essa arma e porque ela só tem 40 balas no seu carregador. Então está aqui a classe empunhadura pesada, o Creel's Match 6 de cano, o Spitfire de silenciador, o carregador de 40 e a mira Jack Glasses. Hoje, atualmente, a Hogar 556 é a AR do MW3 que tem o melhor TTK dentro do Warzone. Para casar com ela, a melhor SMG. Briga ali com a RM9. Terceiro lugar está a RAM 9, mas essa arma 9 aqui é impressionante para mim. É a melhor SMG junto com a HR9. Eu ainda vou preferir esta arminha aqui porque ela tem impressionantes 20 metros de alcance de dano com o primeiro drop-off. Então, quebra-chama Zen, protetor de mão 6, com carregador de 50, empunhadura fantasma, por último, modelo 2023 de lente porque o Ironside dessa arma é horroroso e você está aqui com a melhor SMG do jogo. As outras armas que eu quero passar para vocês vai ser as classes finais de Subverter e nossa querida Bruan. Vamos passar primeiro pela Subverter. Mostrei no vídeo de ontem, essa arma atinge 670 de TTK ao infinito. O problema é que você não vai conseguir controlar o recuo dela tipo a 100 metros mas até 50, 70 nada vence essa arma então acho que essa arma vai ser dominante na ressurgência. Vai ser a top 1 arma para a ressurgência vai ser a sua Subverter. Aqui a classe dela Freio Casos com longo 12 com empunhadura pesada e carregador de 50 e a mira Jack Glasses. Ou, como eu já expliquei, você pode tirar a mira Jack Glasses e colocar a empunhadura para melhorar ainda mais o seu controle do recuo. Essa arma vai ficar um laser para a Ilha da Ressurgência, meu amigo não vai ter outra arma melhor do que essa daqui. A HR9 para mim é a segunda melhor SMG do jogo. Eu gosto muito dela, muito versátil, muito leve. Você voa com essa arma. Os quebra-chamas na boca empunhadura pesada carregador de 50 empunhadura de assalto e sem coronha. Essa arma aqui é um foguete. Sabe aquelas armas bem leves que você tem uma bastante mobilidade é essa daqui. Se você tiver dificuldade de controlar o recuo, você coloca a coronha leve que vai melhorar um pouco o seu controle do recuo, mas não vai ter a mobilidade do sem coronha, mas aí é outra opção para você. Eu gosto de utilizar o sem coronha, tentar controlar o recuo para eu ter mais mobilidade. Mas aí é uma opinião pessoal sua. Você consegue com impressionantes números impressionantes às longas distâncias também com a HR9. Por último, vamos conhecer a melhor arma que a gente tem para longa distância. hoje é a Bruin do combinado de tiros, peito, cabeça, todos os lugares. A Bruin hoje é a vencedora. Até impressionante com o que ela recebeu de buff. Então vamos lá. Empunhadura pesada, carregador de 60, empunhadura strip 40, mira jack glasses e speed fire na boca. Essa arma aqui vai ser a melhor para longas distâncias. Mede e longa distância. Ninguém bate na nossa querida Bruin que foi meta. No Warzone 1, e MW de 2019 está aqui a Bruinzada voltou a ser top tier e ela está de volta com o menor TTK para as longas distâncias sem deixar passar pela 12zinha 680. Eu acho que é a única 12 que funciona hoje. Dois pumps. Melhorou um pouco aqui a questão do sprint out of time se você colocar o cano longo forjado no lugar do pesado com estrangulador, põe de EP3, o modo cerrado e o ferroiro leve express para te dar mais cadência de tiro e está montada aqui a 680 que é a melhor 12. Pelo menos que a maioria acha já que as 12 automáticas foram muito nerfadas. Todo mundo que rush em mim de 12 não consegue me matar porque você tem que encostar praticamente na cara da pessoa para matar com as 12 automáticas e essa aqui é a única 12 que é viável. Então, meus amigos, passamos aqui, Bruin, Holger, Hansetti, MTZ, MCW, Subverter, comenta aqui embaixo qual vai ser a sua próxima arma neste meta maravilhoso Season 2 Reload. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Tchau! E aí E aí E aí